Olá pessoas, tudo bom? Vamos lá. Vamos ver, cadê o idoso? Esse jogo brilha a cada momento mais do que brilhava antes, cara. É incrível o negócio desse. Você não é da capital, não é? Nós somos, de maneira certa. Bem, então é um prazer conhecer um amigo Rosalindian. Eu nasci e criou na Market Street. E nunca iria ter ido se o Archduke Elwynh haviam sobreviver o fogo. Não era o mesmo quando a duchess derrubou. Oh, as batalhas, as evidências... As leves indo e indo e indo, até mesmo quando a blight derrubou a parte da árvore. Oh, escuta-me. Dizendo o que você já sabe. Desculpe-me. E eu perguntei que não posso te ajudar com o seu guardado, mesmo que eu perguntei que ele vai longe. Ele vem todos os dias. Parece que ele está esperando algo. Então, vamos seguir perguntando. Obrigada. Bom dia, milady. O que posso fazer para você? Eu estou procurando um garoto. Um garoto jovem que servia os Rosfields. Você viu ele? Ah, aquele velho velho. Não. Não tem o signo de ele hoje. É engraçado. Ele é geralmente por dentro do vento. Às horas. Cogando o seu... ...fantasy feasts. Desculpe-me. Oh. Ele trabalhou na cozinha de Rosaless Castle naquele dia. Ainda acha que ele está lá agora. ... 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 Living in a dream, he is, but better there than here, I suppose. Can't imagine the Vicerine stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be around here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Hey, hold on a mole. Young Patrick, the Chocobo Keeper might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with them. Patrick, the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill, for... making you do all this in my stead. It can't be helped if we keep up the pretence. Come on, let's head to the stables. Where are the bloody hells he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for one minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for? He's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Ah, so that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on a bound to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble, but if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. O punho rompido. O punho rompido.. O punho! I don't know how to speak the name. Sim, sim. Flames para mim! Flames para mim! Flames para mim! Você está tudo bem, meu amigo? Vamos, vamos para casa! Flames para mim! Eu esperava para você tão longa, você finalmente veio! Eu não sou quem você acha. Clive. Flames para mim! 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 Se não for Lady Hana selling half her worldly goods To provide for the few of us who stayed behind We would long since have starved We want to keep the bearers safe here We really do But unless a miracle happens We won't be able to spare a crust of bread To share between them soon enough Is it really that bad? So bad I even petitioned the Imperial garrison to take them But when they found out where they'd come from They damned near spat in our faces Ducal dogs, they called them Enemies of the Empire I know a man named Cid Who would gladly give a home to any bearer in need of one Leave this with me As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him Thank you, my lord Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again If you have the time Regarding the future of the village And what might be done for Lady Hana After all she's done for us Yes, of course I'll be back anon Very well, my lord My lady I wish you a safe journey Eu só tenho um comentário aqui Que é o seguinte Outros jogos Vou mostrar mulheres gostosas Em roupas pequenas Esse jogo Clive sem camisa Tempo todo Olha essa Esse decote Desse Clive aí, rapaz Nossa Ui Ó a mão da porra Vambora, vai Para de zoeira aqui Vambora, vamos nessa As Deadlands são aptamente chamadas Eu não percebi que eles estavam tão próximas As Deadlands são terras mortas Que tudo Tudo o que tem nela já se foi Vamos olhando aqui O que é isso? Outro relíquio dos caos Não dá pra interagir Não dá pra quebrar Eu não sei Talvez a gente precisa de ajuda De alguém que ainda não entrou Pro grupo Você não vai poder usar Nenhuma mágica aqui Outra coisa a se preocupar É se a absinção do Aether Não causasse tantos problemas Take away the last life force And problems Are all that's left I can hardly imagine What this place used to look like Before the blight took it I remember It was beautiful Super post on this There it is Phoenix Gate Phoenix Gate Where it all went wrong Come on, Clive It's time to discover the truth Phoenix Gate Phoenix Gate E repouso de Marta Vamos lá Quanto tempo está dividido aí? 14 minutos Está suave It's almost as if time had stood still It's almost as if time had stood still I suppose no one had any cause To return here No It's just as I left it Let's have a look around here Let's have a look around here Could I have done this? Could anyone? Olha isso, cara Olha isso, cara Que carteira O que é isso, Torgon? O que é isso, Torgon? Clive O que é isso? O que é ele? Ele é o único que pode me dizer o que aconteceu Eu tenho que saber O que é ele? O que é ele? Não há onde para ser visto O que é ele? Only the phoenix's dominant Can open it Hence the castle's name This was where Joshua Was supposed to Yes He would have stepped through this door The next morning And listened to the words Of our ancestors Would you have gone with him? No The apodotry is holy ground Number the dominant may enter I and the other shields Would have stood guard here And prayed for my brother's safe return Where the hell did he go? Perhaps he went inside He couldn't have He'd need the power of the phoenix Phoenix And that… These... Obrigado, Joshua. Você é certeza disso? Não mais. Olha a música, vocês estão ouvindo a música? Isso dá uma sensação de sci-fi. Cara, eu não sei como é que funciona esse negócio, mas tem vários tipos de batida que te remetem a um tipo de mundo. Essa batida aqui é uma batida sci-fi. Você nem poderia chamá-lo de ruínio. É perfeito. Como foi construído ontem. O que você disse? Nossa... Alguém vai pra cima pra onde não tem, velho. Você nunca viu algo assim? Eu não sei como isso. O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? Rapaz O que fazemos? Mais problemas Não esta vez O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? Como essas coisas funcionam? Como cada uma dessas? Isso deve ser o que as ruínas caçadas antes de que eles deram Cinzas mágicas Não sei se vocês estão ligados, mas tipo, o conceito é o que eu vou fazer. O conceito da Omega Whelpon e coisa assim, né, que são essas Whelpon, coisa meio robótica, meio mágica. É tudo isso, é como se fosse de uma era que não existe mais. Nossa, que maluquice, velho. A cada hora o enredo me prende mais ainda, porque eu quero saber o que tá por trás de tudo. Não é um enredo só preso a isso, é três, quatro enredos intrínsecados, tudo. Aqui é uma gárgola, pelo jeito. Parece que ele pode dar uma batalha. Então vamos dar uma. Flames para mim! Over here. Keep your distance, boy. Not this time. Get him. Get him all you've got, boy. Take him away. I pleasure. Número. Tipo. athletes do own. Veja e saiba Bombs O que é que eles são? O que é que eles são? O que é que eles são? Bombs O que eles são, não acho que eles são amigáveis Por aqui Isso é suficiente O que é que eles são amigáveis Ou talvez o fogo do Zeikon seja poderoso demais para o bicho conseguir absorver ou suportar O que é que eles são amigáveis? O que é que eles são amigáveis? Não Pelo menos não que eu nunca ouvi Eu imagino que o Fênix receberia um bem-vindo mais. Aqui vamos de novo. Onde vamos acabar esta vez? Surrounded por contrações Heldentos em nos murder, como eu espero O que o Oded Man realmente teria levado este caminho? Não sabemos até que nós nos seguimos até o final Vamos continuar olhando 1.200 Gila 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 Coruja Vai, pega cachorro Vai, pega cachorro Não essa vez Muito lento Morreu? Morreu? Fez de Maria Olha o pau quebrando Você não se chama, o pai Olha o pau quebrando Meu, se todos os bagulhos disso aqui Tem que ser assim Nossa, velho E aí E aí E aí E aí Olha, tem mais deles como os restos E aí Contra-ataque mestre Com certeza vai ter desafio da galera zerando sem alguns ítems ai Fiquei te falar viu Sem alguns ítems esse jogo fica meio absurdo e difícil Eu não gosto disso a gente ser perdeu Jovem Música A gente o aliás Parece que a sensação é simultaneada Eu sou um gato Vamos lá, gente. Não é essa vez. Muito rápido. Meu Deus, é isso? 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 É isso?